E aí galera, vai começar mais de um vídeo no canal Animal! Bom galerinha, tá muito quente, fazia tempo que a gente queria fazer isso aqui, poder curtir uma piscininha, meu pai deu uma ordem aqui na piscina, porque quando choveu ficou aquela coisa de água verde, feia né? Eu vou sempre deixar água verde, então vamos fazer o seguinte, eu não sei se você vai querer, mas eu vou dar um pulão, Eu vou! Não, eu vou dar um pulão em câmera lenta, eu vou dar um pulão, daqui a pouco vocês vêm, vem aí o pulão, vai, deixa eu pular, ai caramba, deixa eu tirar o chinelo, galera, põe máscara que vocês vão mergulhar na piscina, tá? É, para todo mundo entrar na piscina, dois, três e, ai caramba! Tanta o nariz, se não entra água, dois, três e... Bom galera, aqui estamos com o Thor, e hoje vai ser o primeiro banho dele na piscina, la 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 la, la 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 la... Será que ele vai se adaptar bem na água? O que vocês acham, gente? A Troia não gosta muito de cair na piscina. Não gosta nada, não, nem um pouquinho, mas o Thor, pode ser que a gente consiga experimentar um pouquinho, vamos ver se ele... Faz o seguinte mãe, vem cá, meu amorzinho, vem, vamos! Vou segurar você, aqui, vamos, ó... Ó, patinha... Ai que água gelada papai! Ele tá me arranhando todo aqui, ai ai, pera aí... Troia, o que você tem a dizer sobre isso? Problema de vocês, ai, eu não estou me molhando não, tá? Azaro de vocês! Agora que aqui tem toro, né meu amor? Vou pegar a carinha dele aqui... Fica com ele um pouquinho mais só lá, para poder tratar de estar aqui... Tá bom... Tá meu amor... Que água tá gelada, né? Que água gelada! Ó, mas ele tá de boa mãe! Ele tá de boa! Tirando a unha dele que tá me arranhando aqui a barriga... Ele tá de boa! Né, neném? Tá de boa barola? Tá de boa! Ai, neném! Tá, mas segura ele aqui que ele tá me arranhando tudo! Vamos nadar, neném! Hum? Nadar! Isso! Muito bem! Oh, beleza! Olha a carinha dele! Oh, meu Deus! É assim que se nada, neném! Oh! A Troia não faz isso não, gente, ó! Gente, parece instintivo! Eu acho que ele tem alguma cor de labrador, porque labrador é que faz assim na água, aí ó! É! Pelo menos é uma das ratas que gostam de dar uma nadadinha! Ele não tá chorando! Ele tá curtindo! Não, não estamos nada! Que delícia! Só tem que evitar mergulhar a cabeça dele para não entrar água no ouvido, mas de resto tá tudo em ordem, né? É! É! Bora curtir a piscina, Tói! É! Depois tem um banho gostoso pra você tomar, viu? É! Vai ficar celoso! Que coisa gostosa! Ai, gente! Deixa eu abaixar a câmera aqui pra mostrar a patinha dele embaixo! Mostra! É! 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 brincadeira não nessa boa! É! Tá todo molhado, mãe! Tô! 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 Tô de olho, ó! Tô de olho, né? Tô Troia! Tô só voltou, ó! Tô! Tô solvou! Tô! 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 Olha essa carinha. Olha para essa carinha. Olha os olhos verdes. Agora está verde, Fá. Tem dia que fica azul. Ele é lindo, né, gente? Quem gosta do Thor, escreve aí. E aí? Oi, Thor, sem medo da piscina. Mas será que a gente traz a Maia mais tarde? Podia tentar, né? Vamos tentar trazer a Maia? Um de cada vez. É, um de cada vez. Porque nenhum dos dois conhece piscina. É, vamos fazer uma coisa gostosa, sem traumatizar ninguém, porque a gente quer que eles se acostumem e de repente queiram pular sozinhos na piscina, né, Maia? Já pensou? Ah, está calor. Quer saber? Vamos ensinar. Vamos ver como é que ele reage. Ele já sabe. Aqui, olha. Aqui é a escada. É assim que se pisa. Vamos lá. Deixa ele sair. Olha, ele voltou. Ele não quer sair, não. Ai, meu Deus. Ai, gostou do exercício, amor? Não tem culpa. Alguma coisa de labrador você tem filho. Você tem filho, coisa de labrador. Alguma coisinha. Bonitinho. Gente, eu não aguento uma coisa. Isso, estraga a minha trança. Pronto. Estraga a peixada da mamãe. É, fica a aparecer tudo, né? Aí, olha. Vamos ver se ele consegue ficar sozinho agora, gente. Só segura a barriguinha. Só estou na barriga agora. Aí, olha. E o que barato, cara? Ó, ele não chora. Não late e não demonstra desespero. Aí, ó. Olha. Eita, olha aí. Força, garoto. Boa. Quer sair? Bonitinho. Muito bem, Tó. Gente, olha o tamanho dele com meu sapato. Calma, a tronha. Ela quer proteger. Está querendo perguntar como é que foi o banho dele. Isso sim. Vem, Tó. Vem, Nenê. Vem cá. Vem cá, mamão. Não quer mais não? Quer sim, ó. Ó, Nenê. Vem cá, Nenê. Aqui. Vem cá, mamãe. Vem. Chega de banho. Já está bom? Olha, ó. Coisa gostosa. Olha, coisa gostosa. Ele gostou, mãe. É. Está gostoso, Nenê. Quer, mamãe? Vem, mamãe. Aqui, Tó. Vem. É. Vamos brincar. Gente, olha a novidade. Ai, que gostoso. Eu tomei banho pela primeira vez. Eu tomei banho. Ai, eu adoro banho de piscina. Meu Deus, eu já não vejo a hora de cair na piscina de novo. Mas agora eu não quero. Eu quero ficar aqui curtindo um pouquinho. Eu vou me secar. E eu vou contar tudo para a Maia. Para a Maia Criacurada. E para ela vir aqui tomar banho também. Porque está uma delícia. Vem, Maia. Vamos tomar banho. Bom, chega de piscina. Agora é hora de banho para tirar o cloro. Vamos tomar um banho e ficar cheirosão. Fica cheiroso. Aliás, olha. Hoje é um combo. Primeiro dia de banho de piscina e primeiro banho do Tóra aqui na casa, né? É. Então, vamos tomar um banho, Nenê. Bora. Nossa, e essa água da esguiça está quentinha. Está gostosa. Daqui a pouco fica gelada. Põe shampoo, amor. Aqui. Está bom? Olha, por enquanto, esse aqui é o cachorro mais comportado durante o banho. Mas acho que está cedo para comemorar, né? É. Né, Nenê? É sim, é verdade. Lava tudo, mãe. Quero ficar cheiroso, viu? Porque a Maia fica lá me lambendo. Fico com cheiro de baba de cachorro. Não quero. Ficar com cheiro de shampoo. Que legal. Tem que lavar tudo. Fica bem cheirosinho. Nossa, ele está bem cheirosinho, gente. Vocês estão conseguindo sentir o cheiro? Uma mão de shampoo na... Tipo, cheio aqui assim é o suficiente para lavar ele todinho. Né? Para a Troia vai quase meio... Meio pote de shampoo. Frasco. Só tomar muito cuidado dentro da orelhinha. Ele é muito doce. Ele é muito tranquilo. Eu acho que está bom. Aí, olha, ele está gostando. É massagem, gente. Estou fazendo massagem corporal nele. Acho que está bom, né? Vamos? Para. É massagem... Ai, calma. Espirrou na minha cara. Calma. Agora ele gostou. Mais para baixo, amor. Aqui, nas patinhas. Agora, gente, a pergunta que não quer calar. Será que ele vai sair correndo feito um foguete que nem a Troia faz? Escreve aí, galerinha. Escreve aí. Será que vai sair correndo? Qual vai ser a reação? Está quase, quase. Logo mais eu vou tirar. Pronto. Não tem mais shampoo. Vamos soltar, então? Dois, três e... Vai lá, cara. E aí? Super de boa. Só menino cheiroso. Que menino cheiroso. É. Cadê? Cadê, Nene? Vem cá, Nene. Vem cá, Nene. Cadê? Você gostou do banho? Você gostou do banho, ué? Você gostou do banho? Ai, meu Deus do céu. Eu nunca estive tão cheiroso em toda a minha vida. Eu finalmente me livrei do cheiro de baba da Maia. Mas eu gosto quando ela me lhe. Me lhe porque é uma forma de carinho. Mas eu, por enquanto, vou ficar cheiroso, viu? Agora é a vez da Maia. Agora é a vez da Maia. Tchau, tchau.